Foi enterrado hoje de manhã no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, o corpo do empresário de 42 anos, Rodrigo Dias Tozo. Ele morreu depois de ser atropelado enquanto andava de bicicleta ontem na rodovia Washington Lewis. Hoje de manhã, ciclistas realizaram um cortejo em homenagem a ele. A Carla Esquizato tem os detalhes pra gente. Carla, bom dia. Oi, André. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, esse cortejo foi marcado por muita tristeza, por muita comoção. Saiu do velório onde estava sendo feito o velório do Rodrigo. A gente acompanhou hoje pela manhã algumas imagens. Esse cortejo saiu então do local onde está sendo velado o corpo do Rodrigo. Percorreu por várias ruas da cidade até chegar no cemitério Jardim da Paz, onde aconteceu o enterro no fim da manhã. O empresário Rodrigo Toso pedalava com um grupo de ciclistas no acostamento da rodovia Washington Lewis. Sentido Rio Preto, Mirassol, quando foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista é um estudante de 20 anos de idade. Segundo informações da polícia, ele desceu na hora do acidente, ele desceu do carro, se apresentou aos policiais, mas ele estava em estado de choque. Rodrigo e um médico de 24 anos foram arremessados no meio do gramado. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima foi encaminhada para o hospital de base. Ela ficou internada e recebeu alta hoje pela manhã. O motorista do veículo prestou o depoimento à polícia e foi liberado. Agora, é claro, tudo vai ser investigado, não é, André? Como que aconteceu esse acidente? A polícia, então, vai averiguar exatamente como foi esse acidente, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Carlos. Obrigada pelas informações. Bastante triste mesmo, né?